Estas são o tempo de problemas. Para as crianças, o destaque é o longa Os Detetives do Prédio Azul. Pipo, Sol e Bento vão precisar contar com a ajuda de muitos amigos para solucionar um mistério e dos grandes que tem nas mãos. Você nunca vai ver uma cena que a amante chega para o cara e fala assim, ligue agora para a sua esposa e fale que você quer se separar dela. Para quem gosta de humor, Gustavo Boleiro sobe hoje no palco do Clube Cristóvão Colombo em Piracicaba, trazendo melhor o seu repertório de stand-up. É a partir das sete e meia da noite. Se é rico ou pobre, se é na favela ou no Leblon, é sempre aquela mesa, velho. Com um milhão de coisas. E o que o protagonista faz que dá uma puta raiva? Ele toma meio golinho de suco de laranja. Eu tô atrasado. Já sobre música, ainda em Piracicaba, sábado tem um programa rock cult com a banda Pedra Letícia. É a partir das 11 da noite no Rock Club. Vai Pedra Letícia! Amanhã, o sucesso brasileiro do grupo Chachá do Novo movimentando o Sesc Piracicaba, a partir das 8 da noite. Em Rio Claro tem a atração que está estourada nas paradas de sucesso. MC Kevinho agita o público do Grêmio da Companhia Paulista a partir das 10 da noite. MC Kevinho agita o público do Grêmio da Companhia Paulista a partir das 10 da noite.